O governador Mauro Mendes esteve reunido com representantes da Agência Brasileira de Vigilância Sanitária Anvisa para pedir a liberação da vacina Sputnik V aqui no Brasil. A análise do imunizante está suspensa pelo órgão por haver pendências por parte da farmacêutica União Química, que é responsável pela fabricação da vacina. Por favor, nós precisamos é disso nesse momento, saber objetivamente o que precisamos fazer para colocar mais essas doses aqui no nosso país. Não é hora de ficar usando o tempo precioso de vocês, da Anvisa, essa importante instituição do patrimônio da saúde pública brasileira. Diretores renomados, pessoas qualificadas, todos nós governadores imbuídos, brasileiros imbuídos em salvar a vida nesse momento. A negociação para a compra das vacinas partiu da articulação feita pelo Fórum de Governadores da Amazônia Legal e do Consórcio Nordeste. Mato Grosso aplicará 63 milhões e 300 mil reais para trazer 1 milhão e 200 mil doses da Sputnik V para complementar a vacinação já em andamento desde janeiro deste ano. A Sputnik V possui eficácia comprovada de 91,6%. Michele Figueiredo para o Boletim 90 Segundos.